Você está fazendo um bom trabalho, e eu acho que como falam, aquilo que está tem que continuar. Dizem que o fruto não cai longe do pé, e com ele não caiu mesmo. O compromisso ético e a preocupação social do Marquesan estão no seu DNA. Seu pai foi um dos homens públicos mais admirados e respeitados do Brasil. Sua luta ética o levou a presidir a CPI dos medicamentos, que deu origem aos genéricos. Sua preocupação social o fez relatar o Bolsa Escola, embrião do Bolsa Família. Ética e visão social que seguem vivas em Porto Alegre. Éramos votantes do seu pai. Tenho muito orgulho dele, muito orgulho. E é o do meu. Eu estava falando para o rapaz, o nosso posto de saúde ali está mil a zero. Que legal, e aqui está na 7 a 7, né? Da 7 a 7. Quem hoje é bem atendido num posto de saúde, viu sua rua parar de ter alagamentos, botou seu filho na creche, ou aproveita a horda no final de semana com a família, não imagina o longo caminho que percorremos para chegar até aqui. As conquistas que temos hoje não são promessas e não caíram do céu do dia para a noite. E as que teremos nos próximos 4 anos também virão assim. Com trabalho e seriedade, fazendo primeiro e falando depois. Marquesan fez 27 postos abrirem 12 horas por dia. É por isso que você pode confiar que ele vai estender o horário em todos os postos. Marquesan fez a clínica da família na Restinga e no IAPI. É por isso que você pode confiar que ele vai levar para todas as regiões. É por essa razão, é por um novo amanhã. Eu ouço o meu coração e ele diz Marquesan. Eu sou 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 Marquesan.